Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te contar o que eu aprendi assistindo a série The Last Dance. Antes de contar o que eu aprendi, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações aqui, esse sininho que está aqui embaixo, para você receber em primeira mão tudo, todos os vídeos, todos os conteúdos que a gente compartilhar aqui, beleza? E também não se esqueça de deixar o teu like, esse like ajuda a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Combinado? Deixa seu like aqui agora. Galera, a série The Last Dance, ela conta a história da trajetória vitoriosa do time Chicago Bulls da era Michael Jordan. Mais especificamente ele conta a história do Michael Jordan, as conquistas e tudo mais. Só que eu aprendi algumas coisas muito interessantes com a vida dele que eu apliquei na minha vida e que eu refleti muito. Quatro coisas, quatro características que o Michael Jordan tinha. Ele era uma pessoa que tinha muita vontade, ele tinha um propósito muito definido, ele definiu que ele queria ser campeão, que ele queria ser campeão com três vezes consecutivas, tricampeão porque nenhum time ainda tinha feito aquilo e ele definiu aquilo na vida dele e ele trabalhou com muito afinco na segunda habilidade que ele tinha que era disciplina. Então primeiro ele definiu um propósito, ele queria ser campeão e para ele alcançar esse propósito ele tinha disciplina, ele treinava muito, ele trabalhava além da média. Na série mostra várias e várias vezes, várias e várias situações onde ele terminava o treino e ele continuava treinando. Ou quando ele perdia um jogo e ele ficava tão puto, tão puto mesmo porque ele tinha muita vontade de ganhar, a vontade de ganhar estava dentro dele e é isso que diferenciava ele dos demais. E aí quando ele perdia um jogo ele chegava mais cedo no treino no outro dia, ele tinha disciplina para treinar, 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 treinar. A terceira coisa que eu aprendi com o Michael Jordan é determinação. Cara, ele determinou que ele ia ser campeão e ele fez de tudo para alcançar aquilo. E fazer de tudo inclusive foi carregar o time nas costas, literalmente, porque ele sabia que ele era muito bom, ele sabia que ele era o melhor e ele sabia que os companheiros dele talvez não eram tão bons quanto ele. Na verdade assim, tinha um cara, o Pieper, acho que é John Pieper, não me lembro bem o nome desse cara, mas o sobrenome dele era Pieper. Ele era o segundo jogador melhor, considerado o segundo jogador melhor da NBA. Sabe o que eu vi de diferença entre ele e o Michael Jordan? Ele não tinha o brilho no olho, ele não tinha vontade, disciplina. Várias vezes ele, às vezes, não entrou em quadra porque ele ficou bravo por alguma coisa e não conseguia dominar as emoções, ele não tinha aquela vontade, aquela gana de ser campeão. E o Michael tinha isso. Ele tinha determinação, ele falou assim, eu vou ser campeão e eu vou conseguir. E aí isso, essa determinação dava forças para ele alcançar o que ele queria. Ele treinava, ele superava os obstáculos. Ele, mesmo com dor, ele sofreu uma lesão e mesmo com lesão, ele treinava, ele jogava. A quarta coisa que eu aprendi com o Michael Jordan, Michael Jordan, foi o seguinte, liderança. Cara, ele era um líder nato. E como ele sabia que ele era muito bom e ele dependia do time, ele tinha que forçar aquelas pessoas, aqueles caras ali, a serem tão bons quanto ele. Ou pelo menos chegarem perto. E olha que interessante, o que eu aprendi aí, galera. Que quando você tem uma coisa muito clara na tua vida, quando você determina o que você quer e você tem pessoas à sua volta, muitas vezes essas pessoas não vão gostar de você. Muitas vezes essas pessoas vão falar que você é chato, que você... E você vai precisar, você vai precisar ter disciplina, você vai precisar ser duro, você vai precisar cobrar. E algumas dessas pessoas vão falar assim, caraca, esse cara aí se acha, esse cara tal, essa mulher aí, ó, acha que é a dona do pedaço, tal. Mas eu aprendi com ele que se ele não tivesse dado o máximo, se ele não tivesse exigido o máximo de todos os companheiros de time dele, eles não teriam sido campeão. Se ele não tivesse sido firme, se ele não tivesse se posicionado, ele jamais na história teria sido quem ele é. O Chicago Bulls era um bom time. Na verdade, eu já falei sobre isso, sobre o poder coletivo. Para aquelas pessoas se juntarem ali e formarem aquele grupo, todos eles tinham que ter um poder pessoal. Eles tinham que ser muito bons no que fazer. Eles tinham que saber jogar basquete muito bem. Só que a soma de tudo isso, o Michael Jordan liderava com muita eficiência. Ele inspirava os caras porque as pessoas viam ele dando o melhor, ele jogando muito, ele treinando muito, e aí ele inspirava os caras. E quando ele ia cobrar aquelas pessoas, ele tinha autoridade. As pessoas falavam, é realmente, o Michael é foda. Então, ele tem autoridade para falar isso. Ele tinha liderança. Ele desenvolveu liderança. Espero que essas quatro coisas que eu aprendi com o Michael Jordan também te motivem, também te ensinem a buscar coisas maiores na sua vida, a ter disciplina, a ter determinação, a ter um propósito muito claro e a desenvolver a liderança na tua vida. Beleza? Eu quero te pedir o seguinte. Não esqueça de marcar alguns amigos aqui nos comentários. Algumas pessoas que vão se beneficiar com esse vídeo de hoje, que vão aprender muito com esse vídeo de hoje. Seja você um agente de transformação na vida das pessoas. Beleza? Hashtag muda a vet. Tamo junto, galera!